E aí, meu parceiro, tá usando bomba? Tá fortão, hein? Esse é o ventilador mais forte do mundo. E aí, meu parceiro, tá usando o Neymar da televisão. Tá novo. E aí, meu parceiro, vai acabar. Esse aqui é pra você, que acho que todo mundo lhe dá pra você. Eu tô de verde, vestido aqui na rua. Olha isso. A bola é boa, viu? E aí, meu parceiro, o jogador, aí. Nossa, qual o segredo por trás de um leite tão gostoso, Dona Vaquinha? Na verdade, meu nome é Jairo. Você é muito burro, porque você não defendeu. Eita borracha do Cranco. Tá desse jeito, velho. Olha. Já é o que botou no seu anel. E aí, meu parceiro, ó. Fala. É melhor ir pra igreja ou fumar? Os dois, fumar e ir pra igreja. Aí, se ele vir um macarrãozinho aqui, né, meu mano? Ô, cê é louco. Aí é a bala, olha a pura, hein, mano. Aí, peraí. Fala, velho. Não, meu prato tem estria, velho. E uma linha de pipa fez esse estrago aqui todinho. Olha essa situação aqui. O que é que uma linha de pipa faz? Não é possível, será, mano? Estou louco? Estou louco? Eu moro onde esse BRT, onde esse BRT ficou assim? Tá, maluco. Vai pra onde que cê ir, mano? F***. Tog. Meu amigo? F***. 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 A CIDADE NO BRASIL Você gosta de assistir séries, filmes e animes, mas não tem por onde assistir? Então eu apresento a vocês a UNITV. A UNITV é um aplicativo de séries, filmes e animes e muito mais. Na UNITV tem filmes e séries, lançamentos e também tem alguns filmes antigos, nostálgicos, muito bom. Pra tá baixando ela é bem simples, só descer aqui no primeiro link na descrição. Você escolhe se você quer baixar pra celular ou se você quer baixar pra televisão. Vai aparecer essa mensagem aqui, mas não precisa se preocupar, pode apertar em fazer download mesmo assim. Logo depois você aperta em abrir, aperta em instalar, prontinho. Só se divertir maratonando a sua série e o seu filme preferido. Cheguei aqui pra fazer uma entrega aqui, mano. Carro carregado, mano. Mas não dá, tio. O cara só dorme no... Carro carregado, 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 carregado Que legal! Que legal esse cara! Que legal esse cara! Olha lá galera! Filhotinhos! Filhotinhos! Orelhudo! Vamos lá? Acorda! O meu China! Sim, é muito da vez que eu comprei. Eu parei os anos! Eu nunca consegui contar um pouco. Olhe o meu, ele faz o meu. O que que ela quer? Rapaz, tava aqui vendo a ideia do meu amiguinho aqui né? Aí ele, aí ela, Oi, aí ele, como você tá! Aí ela veio a ele e eu quero saber quanta cacete Como você tá, eu E aí Toma Toma, vai bater a cabeça no armário Toma Ô meu filho, a gente já conversou tanto sobre isso Faz isso Ô dó, mano E aí gata, solteira? Fala cacete Ué mano, esse bolinho é meu não Véi Barbozão, barbozão Naruto, continue Não 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 Tem três parafusamentos, mano Eu vou ser mãe Eu vou ser mãe Eu vou ser mãe Mano Mano Tá todo mundo na minha Forriu aparecendo com esses negócios Será que em qualquer momento eu vou ser pai, velho? Isso tá me perseguindo, mano Eu tive um sonho hoje, Tenebras Mano, eu vou contar, né Porque vai que é um sonho Já que a Tainá tá Rapaziada, eu juro É papo de tipo assim Muita coisa aparecendo do nada, velho Fique de cara fechada Se sorrir Já perdeu Nível Super Saiyajins Ok Bem-vindo ao site Ok Bem-vindo ao site E essa cancola que ela é gigantona, o que vocês acharam? É difícil, é difícil ser um prédio Eu fui dar em cima de uma cega, ela disse que não vi a futura em nossa relação, dê a sua ideia E eu fui dar em cima de uma gaga, ela gaguejou de tanta emoção Tá quietinho, tá quietinho Não pode cantar comigo, quem fecha quando se pôs vai cantar Sujou meu p***, foi de Goku Tente não rir Nível Pichuruco Tu é um perfeito, isso tudo Eu tô do cuidado Eu tô com fica Cuidado Eu tô com fica Eu tô com fica Pô, mano, eu acho que eu parei de gostar tanto de gato depois que me abandonaram, véi. Incrível, apesar de ser curioso, minha tia sempre teve a mania de colocar sabonete líquido ou detergente em uma folha de papel toalha. Algo de total simplicidade, mas que pode fazer muita diferença no dia a dia. Depois do líquido espalhado por toda a parte da folha, simplesmente colocava um outro pedaço de papel toalha por cima, fazendo assim uma camada dupla. O mais curioso era que a mesma folha com o líquido tinha que ser levada para um varal até que secada. Cara, eu não sei de onde que é que ela tirou isso, mas por mais impensável que isso seja, pode servir muito. Depois de recolhido e seco, com uma tesoura já vinha cortando a folha em tiras. Com as mesmas, deixava numa forma final, todas enquadradinhas. Desse jeito já estava pronto para o intuito. E por mais incomum e engraçado, além de incrível que isso seja, por ser uma pessoa que trabalhava na rua, sempre utilizava banheiros públicos. E a falta de sabonetes e de detergentes para higienizar as mãos sempre te incomodou. Para não ter que carregar peso ou correr o risco do mesmo vazar em sua bolsa, essa foi a maneira que ela encontrou de estar sempre preparada na hora de higienizar suas mãos. Um milhão de reais na favela da Rocinha. Hoje eu vou te mostrar uma mancada com três quartos, dois banheiros, duas salas, piscinas, detalhe, vaga para quatro carros e quinze mortes. Vamos ganhando aqui, com as dicas de atividade. O cachorro do mágico andando a pista, como é que ele fica. Valeu, PH, obrigado pelo sub, irmão. Tamo junto, velho. Se for de ladinho, bagulho é sério. Tanque raiz, meu cumprão. É normal que o homem não morra esses tanques raiz, tá ligado? O brabo da bicicleta, como é que ele vem? Nem muito para lá, nem muito para cá, meu cumprão. Tô pensando que na parte alta do morro não tem trança, como é que ele vem? Porque o bagulho é sério, é de cantinho, meu cumprão. O cara leva até escada, o bagulho é sério. Viu a casa de madeira pica nos Estados Unidos, meu cumprão. Tá chegando. Detalhe, a terra negra tá na pista. No meio do morrão tu encontra altas paredes bravas, meu cumprão. Tipo essa aqui, o paredão da Brama, meu cumprão. Toda feita com tampinha da Brama. Bagulho é sério. Chega, meu cumprão. Paga a casa de um milhão de reais. Vai começar. Aqui é a sala. Dá até para tu jogar bola, meu cumprão. O bagulho é sério. Cortei para 18, a cozinha. E perceba que aqui é porcelanato. Detalhe, elétrico, pai. Gás aqui, esquece. Tudo rebaixado, tá ligado? Aqueles picos. Tu sabe como é que é, né, meu cumprão? Estrutura mesmo, hein? Também tem um quarto, tá ligado? Tem aqui também um banheiro. Só uma palhinha só. Só uma palhinha. Só uma palhinha. Agora, pega a visão nessa vista da sala. Vem, cumprão. Vem, cumprão. Vem, cumprão. Pega a cena. Tem até um coqueiro, meu cumprão. E agora... Tem até um coqueiro. Coqueiro. Lá na rua de baixo. Aqui tem um quarto, tá ligado? Cortando para 18, tem outro quarto. E detalhe. Aqui também tem área gourmet. Pega a visão, meu cumprão. Vem, cumprão. Pega a visão nessa barana, meu cumprão. Nossa, mano. Aqui tem até mesa. Aquelas grandonas para tu ficar com a família toda. E não é só isso, não. Tem até piscina. Só nessa piscina, meu cumprão. Pique, carinho. Pra eu dar um mergulho errado. Aqui é a vista. Aqui tu escolhe. Vista é para os matos. Vista é para o morro. Vista é para a perna. Cortou para 18, vista para a praia. E calma aí que não acabou a vista, não, meu cumprão. Vista é panorâmico. Tu vê o morro todo. É que é uma bacia e o morro está em volta de você, meu cumprão. Mas se tu cortar para 18... Aqui tu vê a praia. Inclusive, tu vê até as ondas, meu irmão. Pega a visão, como é que é? Qual é, Rocky? Cadê a garagem, meu cumprão? A garagem aqui tu escolhe. É vaga para 4 carros e 15 motos. Vale lembrar que aqui paga luz, meu cumprão. Como é que fica o relógio? Quanto será que... Não, pera aí. Isso é bom ou ruim? Ué, vale lembrar que aqui paga luz? Por que aqui paga luz? É vaga para 4 carros e 15 motos. Vale lembrar que aqui paga luz, meu cumprão. Como é que fica o relógio? Quanto será que custa um aluguel, meu parceiro? Uma casa dessa, pique jogador, é 3 mil reais por mês. Sei que você está pensando que deve ser casa de bandido. Não é não, meu cumprão. O apanhador também... Olha o chat aí, ó. Tem direito, meu cumprão. É nota a placa. E esse é o papo, minha rapaziada. E se você estiver até o final do vídeo, comenta milhão, que é para o mundo inteiro saber que aqui na Rocinha, meu cumprão, também tem casa de um milhão de reais. O bagulho é sério. Amassou, mano. Amassou, mano. Obrigado.